E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Saga of Survival, galera O começo do nome Tubarão não sabe, tá? Eu tô trazendo pra vocês que eu achei o jogo muito top, tá? O jogo é fenomenal E eu espero que vocês gostem dessa série que eu tô pretendendo trazer pro canal, tá? Vai depender muito do like de vocês, do feedback Deixa no comentário o que vocês acham, cara, quem baixou esse jogo aí Vou deixar o link na descrição pra vocês rebaixarem também Só tem como baixar no APK PUR, então vocês tem que baixar o APK PUR aí E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos colocar as paradas aqui Eu quero limpar a minha área aqui, da minha base aqui, galera Pra gente poder ter uma ideia de como funciona tudo aqui, tá galera? Porque eu ainda não sei nada sobre o jogo E quem puder ir ajudando o Tubarão aí, o Tubarão agradece, valeu? O Tubarão agradece de coração Vamos ver aqui, nós rebloqueamos as paradinhas aqui, ó galera A gente precisa fazer um baú Esse baú aqui, pra rebloquear ele, precisa de quê? Desses itens ali, tá galera? Esses itens ali Vamos ver aí, cara, o jogo tá muito top Tá muito top mesmo, cara Muito top mesmo O que eu vou fazer aqui? Vou botar, não dá pra botar no automático, tá galera? O automático aqui parece que é só depois que você mata os animais, tá galera? Então vamos coletando, não tem direito aqui, ó Não quero saber dessas paradas aqui na nossa base, não galera Não quero saber dessas paradas aqui na nossa base, não E vai coletando a parada toda aí Beleza? Então vamos lá, vamos lá Vamos colocar aqui de novo aqui, ó A gente precisa de 12, mas cara Aqui é um bagulho mais hardcore, tá? Porque... Olha isso daí, cara A gente precisa de 12 madeiras Precisa desse matinho aí, que eu não sei o que é isso, tá? Não dá pra clicar aqui, ó Dá pra clicar, ó Vamos ver, ó Precisa do matinho, tá vendo aí, ó Precisa daquela pedra ali Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente tem no tempo e careta aqui A gente vai pegando essas pedrinhas aqui Vamos ver se essas pedrinhas aqui, ó Tem duas, vamos ver aqui, ó Tem duas Vamos pegar ela aqui, vamos ver se vai pra três Vamos ver Ah, foi pra três Então não tá difícil, tá galera? Não tá difícil Vamos lá Aquele matinho ali, a gente vê Aquele matinho ali tá com quatro Vamos ver se esse matinho aqui Vamos ver, vamos ver aqui, ó Quatro Foi pra seis Então é esse matinho aqui mesmo, beleza? Show de bola Não vou matar aqueles bichos ali, tá? Não vou matar aqueles bichos ali Opa, já completamos o lance dos matinhos A gente precisa... A pedra não é de completão A gente precisa de madeira, tá? Galera, as árvores eu não vou tirar Não vou tirar as árvores Porque... Pra deixar a parada mais top aí na base, beleza? E vamos ver aqui, ó Faltam seis, galera Seis tronquinhos aqui Pra gente poder fazer nosso baúzinho aí, ó E conseguir... As paradinhas da hora, tá galera? Conseguir as paradinhas da hora Pra poder guardar nosso espalhado ali, ó Ah, é safado Toma Toma A gente tira seis, galera Tira seis de vida deles aí Pega aí, ó Pega a carninha dele aí Não dá pra pegar A gente precisa fazer mochila, tá galera? Precisa fazer mochila também Como que a gente faz a mochila aqui A gente precisa de uma cordinha Daquela parada ali Que eu não sei que parada é aquela ali, não Essa parada aqui Eu tenho que ver aqui Como é que faz isso daqui, tá? Beleza Vamos coletando aqui Cadê a armadeira? E a pra que porra é essa aqui? Que lugar é esse aqui? Apareceu a paragem Que pra gente poder botar Botar a mão, hein galera? Aqui, ó Vamos ver Ah, não é aquela pedra lá Não sei que parada é só daqui, não, tá? Deixa no comentário se vocês sabem Que parada é aquela ali De ser um bagulho de enfeite, né galera? Vamos ver se a gente acha madeira aqui Não tô mais achando madeira aqui, ó Aqui tem madeira aqui Beleza, show Nossa basezinha tá ali, ó Formada ali Vamos lá Doze madeiras Beleza, show Vamos craftar essa parada aqui Vamos craftar essa parada aqui Beleza, show Isso aí, garoto Isso aí, rapaz Pra fazer um baú aqui É complicado, hein Pra fazer um baú aqui É complicado Vamos ver Vamos na nossa mochila aqui Ih, abriu Abriu umas paradas aqui, hein Já dá pra botar? Vamos ver Não, não dá pra colocar Não dá pra colocar Vamos ver aqui, ó O porra É aqui, ó Cadê? Pra onde que foi a porra da... Aí, tá vendo, galera? Vamos ver se tá aqui Ah, tá aqui, ó Ó Vamos ver Aqui, ó Show Ah Tá bonito Vamos ver como é que funciona o baú Vamos ver Cada quadradinho desse Cabe um baú Vamos guardando ali Essas paradas aqui Beleza, beleza, beleza Nós estamos com uma machadinha aqui Vamos lá, vamos Ah, agora que eu matei todo mundo Dá pra colocar automático Eu vi um inscrito falando essa parada aí E eu não tinha percebido, ó, galera Tá tudo no automático aqui Vamos limpar nossa base todinha aqui Que esses itens vão ser importantes pra gente poder craftar, tá? Entendeu? Então a gameplay de hoje vai ser isso daí Lá em cima, galera Repara que tem um olhinho lá em cima Aquilo ali é um olhinho ali Nível 4 Vamos ver aqui Na paradinha aí, ó Galera Vamos ver aqui na paradinha Cadê? Vamos apertar aqui na engrenagem Apareceu aqui, ó Depois eu vou ver o lance do nome aqui Valeu, galera? Depois eu vou ver o lance do nome Personagem Deixa no comentário Quem tá jogando esse jogo aí Quem já fez essas paradas aí, tá, galera? A gente precisa desbloquear isso aqui, ó Isso aqui que vai ser o mais complicado Desbloquear A gente precisa de uma mochila De uma paradinha aí Estamos desbloqueando as paradas todas aqui Vamos pegando as aqui Beleza A picareta A gente precisa de mais pedrinha daquela ali A gente pega e quebra, tá, galera? Vamos botar na automática aqui Pô, árvore transparente Vocês viram isso aí, galera? Que isso? Cara, o jogo tá maneiro, hein, galera? O jogo tá maneiro Ó Tem a de coletar Tem a de soco Tem a da espada Tem as paradas top aqui, galera, ó Tem... Parece que tem mais Coisas Não tem mais coisa pra colocar, não É normal mesmo isso aqui Isso aqui é o que, galera? Isso aqui é bagulho pra... Passa pra cá Aqui tem uns tutoriaizinho, tá, galera? Tem uns tutoriaizinho aqui E vamos lá Quando a gente tira do alto Quando a gente faz alguma coisa aqui no jogo aqui Aí sai E vamos lá Vamos limpar nossa base aqui A gente precisa de muita coisa aqui, tá, galera? Muita coisa aqui Limpar muita coisa mesmo E eu quero fazer a picareta Que pra gente poder... Faltam duas pedras aí Toda vez que eu entro ali Atrapalha, galera Atrapalha Entendeu? Então a gente tem que ficar aqui Quando pegar as pedras ali A gente faz de novo a nossa parada aqui Mas eu acho que eu joguei pedra pra lá, hein, galera? Eu acho que eu joguei pedra pra lá Vamos ver se ele... Rapaz, o jogo é muito top Tem que vir pra Play Store aí pra galera Entendeu? Porque muita gente não utiliza o APK... O APK Puri, né? Muita gente nem sabe que tem o APK Puri Olha isso aí, galera Vamos montar nossa base, tá? Os gráficos... Porra, pra quem é um jogo novo, cara? O gráfico tá muito top, tá? Tem um somzinho de fundo aí Mas como eu tô gravando no celular Que eu não consegui jogar no PC ele ainda Eu vou... Fazer ele sem facecam E ele vai sair sem fundo Sem som de fundo Porque eu tô usando microfone Não tô usando do celular, entendeu? Do celular fica chiando Tem até um chat aqui, ó, galera Tem um chatzinho aqui, ó Aí requer uma paradinha de... De clã Requer uma parada de clã Porque esse jogo aqui parece que é online, tá? É... Multiplay na verdade, tá, galera? Vamos lá, tem umas pedras aí pra gente pegar ali Beleza Caraca, a machadinha não acaba não, galera A machadinha não acaba não Vamos ver aqui nossa mochila aqui Como é que tá a machadinha Porra, show Nível 4 Beleza, beleza, beleza Pega aí, ó Vamos limpar nossa base todinha Porque a gente vai construir de ponta a ponta aqui, tá? Só achei um pouquinho mais complicado pra construir as paradas aqui Esse jogo já veio mais radicalzinho, hein, galera? Já veio mais bolado, entendeu? Beleza, ele correndo aí, ó Já mete um pique boladão, né? Ó Que isso, cara? Uma machadinha aí O estrago que tá fazendo E olha que eu farmei já também na floresta, hein, galera Na floresta não Eu não invadiu uma parada lá? Eu farmei bastante lá, hein? Entendeu? Vamos ver aí, vamos ver Não tem pedra Tem uma pedra ali, show Se tiver uma pedra ali Acho que a gente consegue craftar machadinha, galera Já consegue craftar machadinha Vamos lá, show Opa Agora sim, galera Agora sim Ficou bonito aí Eu quero só limpar Limpando base, galera Vai ser limpando base o nome do título aqui Ah, quando ele chega assim de frente, cara Pra gente Que a árvore esconde o personagem Olha lá, cara Que massa, cara Que massa mesmo Muito bem bolada Olha lá Aí dá pra tu ver o personagem Agredindo as paradas Será que vai ser assim também com Deve ser o que, galera? Aqui, hein Será que são os caras possuídos? Como é que deve ser, hein, cara? Os personagens Eu não vi ainda, cara Eu não vi ainda Eu só vi aqueles bichos ali Deve ser só negócio de bicho, né, cara? Não deve ter Humana aqui, não Vamos ver se Nós já pegamos Item pra caramba ali, hein, galera Quebrou a machadinha Vamos lá na nossa base lá Vamos ver onde tá a nossa base lá Vamos guardar as paradas lá Aqui, ó Nossa base aqui, ó Vamos guardar aqui as paradas aqui Ih, rapaz Será que dá pra guardar as paradas aqui mesmo? Vamos ver Joga pra cá Essa armadeira pra cá Joga esse item pra cá Deixa eu ver se dá pra fazer uma machadinha aqui Vamos ver Machadinha também tá desbloqueado, tá? Vamos pegar madeira aqui, ó Show Vamos desbloquear logo a machadinha aqui É porque a gente ganhou no jogo, né? Uma machadinha Isso que foi o grande detalhe da parada, tá, galera? Esse que foi o grande detalhe da parada Essa mochila aqui, ó A gente não tem aquele item ali A gente tem que craftar aquele item ali, cara A verdade é essa Vamos jogar pra lá Joga pra lá Joga pra lá, filhão Vamos lá A gente precisa de mais um baú, hein, galera A gente precisa de mais um baú Vamos ver se a gente consegue construir mais um baú aqui A gente tem que pegar Fazer um chão A verdade é essa Vamos fazer um chão aqui Show Pega aí Coloca aí Ah, moleque Aí sim, tá? Aí sim Já vamos começar Vamos começar a nossa base Daquele esquema Que todo mundo sabe, né? Boladão 3x3 Blindona Blindada Zona Vamos ver aqui, ó A mochilinha Na verdade Isso daqui eu preciso de madeira e pedra Tá, galera? Madeira e pedra Pedra Madeira E vamos fazer outro Vamos construir outro Baúzinho aqui, tá, galera? Vamos construir outro baúzinho aqui Porque a gente vai precisar Beleza Tão pegando a mãe aqui, hein, galera Tão pegando a mãe aqui Beleza Show Construímos aqui Agora me pega e joga pra cá Joga pra cá, né? E é só deixando farmar aqui Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou trazer Dependendo de vocês Na série desse jogo pro canal Que já já vai sair um modo português E na Play Store Valeu? Tamo junto Abração Foi